Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, antes de começar o vídeo, já peço desculpa pelo barulho O ventilador tá ligado, tá muito calor aqui, tá chovendo, trovoando, relâmpago, tudo, tá? Peço desculpa pra vocês Mas, antes de eu começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like no começo do vídeo Pra não esquecer, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui E se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok ou Quai É esse que tá passando aí no cantinho da tela Então, bora pro vídeo Meus amores, o vídeo de hoje é o que? Comprinhas de farmácia Já diz aí no título Provavelmente será a última comprinha de farmácia do ano, né? Trouxe aqui pra vocês Comprei apenas coisas baratinhas Coisas que eu estava precisando E vou mostrar tudo pra vocês Ó A sacola E eu vou deixar os valores na edição Porque eu não vou lembrar o valor de tudo, tá? E se eu for ficar olhando na notinha, vai demorar bastante Gente Tô derretendo, tá? Por favor, demorar o papai aqui Vamos lá Vou começar Vou pegar, gente, bem aleatória Aqui tem de duas farmácias Eu comprei na farmácia Acho que é preço bom Acho que é preço bom o nome da farmácia aqui perto de casa E comprei também na nossa drogaria Vou mostrar tudo aqui pra vocês, ó Vou pegar aleatório, tá? Uma das comprinhas que eu fiz Eu abri porque eu precisava ver o tamanho É luva de vinil Ó, luva de vinil Eu comprei dessa marca aqui Val... Valbeni Tá? Ela é tamanho P Contém 100 unidades 100 pó Comprei porque como eu abri com ele no meu cabelo Eu preciso de luva Então eu comprei essa aqui Se eu não me engano, eu acho que ela foi R$19,99 Vou deixar passando aí Outro produtinho que eu comprei É um óleo de humectação de babosa Da marca Salon Line Da linha Tô de Caixa Estou muito curiosa pra testar esse óleo, gente Eu vi no canal da Nath Carol Então eu fiquei bem curiosa Gente, isso aqui é tão cheiroso Tão cheiroso É muito cheiroso, ó Não dá nem pra vocês verem que ele é bem transparentezinho Olha aqui Muito cheiro já Bota de volta no pote Olha só Gente, ele é muito cheiroso Nossa, perfeito Tem hora que eu sinto o cheiro de sabão em pote Tem hora que eu sinto o cheiro da babosa Mas enfim Ó, comprei Espero muito que seja bom e que se dê com o meu cabelo Eu acho que foi R$13,00 Eu não lembro, mas vou deixar aí o valor pra vocês Outro produtinho que eu comprei Foi um pente fino Dessa marca Albele Também é pra me ajudar na aplicação do Enê, tá? E ele foi baratinho Acho que foi R$1,50 Eu vou acelerar, gente, o vídeo aqui pra não ficar lento Senão vocês vão joar de mim Ai, tá muito calor Não sei nem como é que eu vou deixar meu cabelo por conta do ventilador Que coisa Outro produto que eu comprei que eu estou precisando As minhas já estragaram Os elásticos tão frouxos Não tá segurando mais o cabelo Que é o quê? Duas tocas metalizadas, ó Eu comprei uma rosa e uma lilás, tá? Eu queria com estampa Porém lá não tinha Então eu comprei lisa mesmo Uma pra mim, uma pra Yasmin Na verdade é uma pra deixar no banheiro aqui em cima E a outra pra ficar no banheiro lá embaixo E eu acho que foi R$3,99 Eu não sei Vou deixar passando o valor delas aí pra vocês Ó, vou mostrar o que eu comprei na nossa drogaria Comprei dois kits de shampoo e condicionador Detox-terapia Ó, Monange Eu estava muito curiosa pra testar É baratinho E também porque eu estava precisando de um shampoo detox Que eu recebi na minha caixinha, um da 212 E eu não gosto, gente Então esse kit vai pro... Aí a Yasmin vai fazer uma rifa Né? E ela vai colocar na rifa dela Então eu comprei isso daqui, ó Da Monange Não lembro o valor Mas eu acho que o shampoo foi 7 E o condicionador foi 10 Eu não lembro Vou deixar o valor passando aí pra vocês De cada um deles, tá? E cara Eu estou muito curiosa pra testar isso aqui Que ele é muito cheiroso Aqui está dizendo que é um shampoo detox-terapia Menta, gengibre e capim limão São antipoluição liberado É um lançamento da Monange, tá? Então assim Tudo Ainda mais porque é barato Outra coisa que eu comprei lá na nossa drogaria foi O Gillette Prestor Barba 3 Eita Gillette Prestor Barba 3 Com 2 unidades Vou deixar o valor aí pra vocês Vou ver pra mim e pra Yasmin E comprei esse da Gillette aqui Que vem 3 unidades Pro meu marido Não lembro o valor Mas vou deixar passando aí também A nossa drogaria só foi isso Na preço bom Comprei também Essa esponjinha da marca Landais Landais Não sei o que Ó Achei bem bonitinha essa verdinha Eu comprei pra deixar no banheiro aqui em cima Porque tem uma que fica no banheiro embaixo E essa dela fica no banheiro em cima Foi bem baratinho Vou deixar passando aí o valor Outra comprinha que eu fiz foi o meu talco Barba Que vocês sabem que eu não fico sem Sempre tem aqui nos acabados Sempre tô indicando Sempre tô comprando Então ó Comprei Porque o meu acabou Vou deixar passando o valor aí pra vocês Esse aqui é da marca Leite de Rosa Barla Um produto Leite de Rosa 140g Tal Com antiséptico Perfumado Elimina os odores Das axilas E dos pés Porém eu só uso nos pés Tá? Nos tênis Outro produtinho Que eu comprei É uma rena Da marca Face Beauty Profissional Cor Castanho escuro Com ativos naturais Extraídos da Índia Não contém chumbo Contém uma rena De 1,5g E um fixador De 10ml Que é esse aqui Eu espero que não esteja Estourando aí pra vocês Tá gente? Vou gravar na câmera Traseira Ó Vou deixar passando aí O valor pra vocês Comprei também Escovas de dente Da marca Condor Macia Leve 3 Pague 2 Tá? Ó Que a nossa Já tá na hora de trocar Então eu comprei aqui São 3 Uma pra mim Pro meu marido Pra minha filha Ela foi baratinha Gente Eu acho que foi 2,99 Não sei Mas vou deixar passando aí O valor Maquiagem Eu comprei Essa máscara Para cílios Efeito fibras Alongamento deslumbrante Da Ruby Rose Da linha Fios Foi Isso aqui eu lembro Foi 10 reais Não sei Se ela é boa Ou não Mas como ela tava Numa promoção Eu fui e comprei Se for boa Eu falo pra vocês Eu queria comprar também A da embalagem Comprei essa Depois eu comprei 10 reais Agora Gente Eu comprei Bastante coisinhas De unha Ó Pra unha Eu comprei O meu Removedor De esmalte Musa O meu Já acabou Vai estar nos acabados Aí de novembro Então eu comprei Vou deixar passando O valor aí Mas eu acho Que foi 13,99 Se eu não tô enganada Esse aqui É Sem acetona 500ml Tá? Ó Perfumado Ideal Para unhas Em gel Produtos Hipologênico Vegano Zero acetona Maravilhoso Gente Não usem acetona Usem removedor De esmalte Please Pras unhas Eu também Comprei Películas Tá? Ó Comprei Essa vermelha Aqui Essa com Borboletas Vermelhas E detalhe Em branco Não sei Se vai dar Pra vocês Verem Aí Foi 1,50 Comprei Essa aqui Preta Com detalhes De lilás Ou roxo Sei lá E comprei Essa aqui Com detalhes Azul Que é a minha cor Favorita Pra zunhas Né? Pras zunhas Também Tomei vergonha Na cara E comprei Um alicate De cutícula Sei usar? Não Vou tentar Aprender? Vou Vou ter sucesso? Não sei Ó É da marca Belize Company De inox Alicate de cutícula Aço inoxidável Esterilizável Mola resistente Modelo compacto Afiado Não lembro o valor dele Mas vou deixar passando Aí pra vocês Eu acho Ou foi 13 Ou foi 11 Não é Tá? Pelo menos Pra eu treinar Gente Pra ver se eu aprendo A tirar cutícula Ou a lancar Meu dedo fora De unhas Também Gente Eu comprei Foi coisa Pra unha Viu minha gente Meu Deus Dereck Ó Pra unha Eu comprei Essa base endurecedora Com formal concreto Dessa marca Top Beauty Que é uma base Famosinha Que tem aí No TikTok Comprei Foi R$4,99 Comprei Da mesma marca A Super Detone Que é um fortalecedor Ó Foi R$4,99 Também Ela tem uma cor Mais escurecida Comprei Da mesma marca Também Sorinho Nas Unhas Hidratação Profunda Tá? É um hidratante Da mesma marca Também Foi R$4,99 Nossa Só Aqui já foi R$15,00 R$15,00 Pode Aí comprei Um esmalte preto Da Impala Pra Yasmin Que ela tava me pedindo Que ela tá bom Não lembro o valor Não vou deixar aí Comprei um top coat Um top coat Não Um extra Blin da Colorama 8ml Foi R$4,99 Acho que foi R$4,99 Não lembro Vou deixar o valor aí Passando Comprei Uma base Da marca Belia E comprei Um Ultra Shine Da marca Liver Cosmético Liver Polo É um extra Brilho também Na versão mais baratinha Isso foi o que eu comprei Pra mim Agora Gente De desodorante Eu comprei O Abov Mesmo Tá? Eu não sei Se eu já usei Desse daqui Mas eu comprei O Abov Uma Invisible 48 horas E o Abov Invisible 48 horas Também Masculino E o Feminino Ambos Foi R$5,50 Tá? Eu comprei eles E pra testar Sair do padrão Eu comprei Esse daqui Da Tabu Delicada Proteção Inteligente 48 horas Invisible Também Não mancha Eu comprei Pra testar Pra ver se ele é bom Ele foi mais caro Acho que ele foi R$8 Se eu não tô enganada Mas vou deixar o valor aí Pra vocês E comprei também Dois suaves Que eu já usei Gosto bastante Que é o suave relaxante Lavanda e erva doce Proteção com perfume Refrescante 48 horas E o suave Bem-estar Jasmine Corpo Ó Também foi mais caro Que o Abov Então meus amores Essas foram Tá bom Essas foram as minhas Comprinhas de farmácia Creio eu Que é a última Do ano Tá? Me contem aí Se vocês conhecem Algum desses produtos Se vocês já usaram Se gostaram Se eu fiz um bom investimento Porque tem bastantes Produtos novos aqui Como aquelas bases Famosinhas do TikTok O óleo de babosa Esse kit detox Aqui da Monange Então Eu espero que eles sejam bons Não ter jogado O meu dinheiro fora Então Essas foram as minhas Comprinhas de farmácia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like Pra me ajudar Na divulgação do canal Se ainda não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações No sininho Pra ficar com dentro De tudo que rola por aqui Estamos Uma, dois, cai Conto muito com vocês Pra isso E se ainda não Me segue nas outras Redes sociais Instagram, TikTok Ou Pai É esse que tá passando Aí no cantinho da tela Então Esse foi o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Beijos Tchau Fui